A Humanos Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, as boas entrevistas, o empreendedorismo nos conecta e o bruxo tá aqui, Primo Jorge, o cara que tem três restaurantes, então vamos lá, primeiro, tenente do exército, né? Tenente do exército, bacana, tenente primo. Ah, quando criança eu jogava no Criciúma também, né? Jogou no Criciúma, cara. Eu joguei a Copa Brasil, Taça Brasil e Itália em Belo Horizonte, inclusive, com doze anos, nós somos campeões, afinal foi contra o Cruzeiro. Caraca. Eu tenho as revistas guardadas em casa. E eu só abandonei o futebol porque eu tive uma oportunidade, né? Porque meu pai morava na Inglaterra e ele conseguiu pra mim um teste no Arsenal e minha mãe não deixou ir. Não. Eles eram separados, ela falou que. Não. Que ele não me devolveria pra ela, mas sem mágoas, sem ressentimentos. Você tem alguma dúvida que ele não devolveria? Eu, eu não iria querer vir, né? Vou fazer um teste no Arsenal, cara, que animal, tá? Mas beleza, então. Aí do quase teste no Arsenal, cê vai. Cê comecei a trabalhar, carteira assinada. Aí cê vai, não, cê foi pro, cê foi fazer inseminação. É, isso aí já foi agora, três anos atrás, quatro. Agora, agora, tá. Mas cê trabalhou no que antes da inseminação? Material de construção antes do exército. Vendedor, vendedor? Vendedor, e aí trabalhei um pouco no depósito também. Tá. E tudo que tem que fazer no material de construção, inclusive fazia projetos de casa lá. E daí por isso que eu fiz em minha faculdade de engenharia civil. Você arquiteto também? Não, cursei engenharia civil por três anos. Pá, teu rolê é muito aleatório. É. É muito maluco. É bastante, cursei direito também um tempo. Não, é primo, é muita doideira. É bastante coisa, né? Mas é bom viver assim, a gente aprende muita coisa. Tá, mas depois aí, depois vem a inseminação artificial de bovinos. É, inseminação artificial de bovinos. Bovinos, bovinos, sete meses. Exatamente. Não deu. Não deu, daí voltei pra Santa Catarina. Vamos resumir, vai, aí abriu. Abriu primos. Primos. Não deu. Não deu, primo. Santa Mônica aberto. Agora tá fechado, resolvendo as questões. Tá. Eu estou atualmente com dois restaurantes em funcionamento. Vamos lá, quais são? Recanto Vô Primo, fica na Quarta Linha, um sítio. Onde que é? Onde que é, Malucão? Perto do que? No centrinho da Quarta Linha tem o mercado MM Rosto, não não olha com essa cara que o pessoal da Quarta Linha não vai gostar. Cara, a família do meu cunhado é toda de lá, então não vou se eu falar. Então, a praça da Quarta Linha. A loucura, viu? Onde tem a igreja. O epicentro nervoso. Exatamente. Tem a igreja e o mercado MM Rosto. Você tá indo de Criciúma para a BR-101. Nossos parceiros, cara. O Rossão é o nosso parceiro, pô. É o Rafael que me indicou pra vir aqui, inclusive, né? Obrigado, Rafael. O Marco pra gente boa demais. O Marquinhos, bá. O pessoal da Quarta Linha assim, ó, sem comentários. Então, no MM Rosto, no mercado, entra a direita na Rua Geral do Morralbino. Tá. Dá um quilômetro e trezentos ali, do lado direito, você já vai ver o sítio. Tá, mas é um paraíso. É muito bacana lá, muito bacana. Modéstia à parte, a gente fez um um espaço que atende a família no modo geral. Tá, mas como é que é? Temos quatro açudes pra pesca. Pô. Duas piscinas, uma adulta e uma infantil. Três cabanas para aluguel por diária. Legal. Temos o pomar de frutas, agora tá, acho que se eu não me engano, as parreiras de uva tão super carregadas. É, é o tempo da uva. É a época que dá. Temos pitaia, maracujá, morango, abacaxi, temos de tudo plantado lá. Ah, cara, velho, que animal. Tem área pra luau e foi aberto um açude em U, onde esse ano, se Deus iluminar, né? A gente vai fazer uma capela em cima da água, algo totalmente diferente do que tem por aqui. Tá, mas cê vai lá tocar a parada também ou não? Eu tenho que, né? Ah, tô perguntando aqui, o Cris quer saber que dia que o restaurante abre. Então, o nosso funcionamento normal é de quarta a domingo, mas agora, como é verão, o pessoal não tá muito na cidade, tá mais pra praia, né? Então, a gente tá funcionando de quinta a domingo com rodízios de pizzas à noite. Show. A partir das sete horas. Dá pra dizer que cê faz a pizza também. Fazemos tudo, tudo que você imaginar. O rolê mais aleatório que eu entrevistei, cara. E faz sushi também, inclusive, mas aí é daqui a pouquinho. Primeiro vamos falar da pizza, culinária italiana. Tá, primeiro italiano. Quinta domingo. Eu sou natural de lá, inclusive. Então, de quinta a domingo à noite, a partir das sete, rodízios de pizzas com buffet e mesa de sobremesas, né? Nós temos uma promoção muito bacana toda quinta-feira, vinte e oito e noventa o rodízio. Então, é o o pessoal tem que ir pra entender, porque a nossa pizza é muito boa, por um preço muito acessível. Quanto é que é? Quanto é que é? Vinte e oito e noventa o rodízio de pizza. Tá valendo. É muito em conta, não muito em conta, é pra chamar o pessoal pra conhecer o nosso estabelecimento. Qual a melhor pizza que cê faz? A tua melhor pizza. Então, os gostos de cada pessoa muda muito. Vamos lá, eu quero saber a tua, qual é a tua especialidade? Batata especial. Ela é batata, cheddar e bacon. Animal? Ela é muito boa. Ah, não vai ser bom também? É. Três coisas horríveis que cê mistura. E a pizza e na no no ramo de doces é a pizza de óleo, ela é a mais a mais querida pelo pessoal. Ah, que animal. Meu Deus. Ó, então, o que hora funciona? O Cris quer saber aqui. Então, de quinta a domingo das sete até às onze. Tá, legal. E domingo nós atendemos todos os domingos com almoço típico italiano. Nosso buffet conta com mais de oito opções de quentes, mais uma mesa de salada e uma mesa de sobremesas. Ó, animal. E a carne assada é servida na mesa, nós servimos chuleta direto na mesa. Animal. É muito bom, muito bom. Cê é bom de propaganda, cara, cê foi a porra, vai, eu quero saber do sushi do rincão. Então. Que eu passei lá, te falei, por exemplo, passei no final de semana, não sabia que era seu. Então, o sushi a gente abriu lá dia dezesseis de dezembro, agora, faz um mês e pouquinho. Anteriormente, éramos aqui ao lado da da rádio, quase. Do ladinho aqui do ladinho. Éramos a única sequência de sushi de Criciúma, porque o pessoal trabalha muito com buffet e eu fui pro rincão e adivinha? Tá. Fui pro buffet. Vamos embora. Então, lá temos um buffet livre premium, além do buffet livre que fica disposto na bancada, acompanha ou um temaki, ou uma porção de sashimi salmão, ou uma porção de ceviche, que já tá incluso no valor de oitenta e nove reais o livre. Oitenta e nove livrão. O livre. Daí, atendemos a la carte. Quantos tipos de sushi? Então, o nosso buffet, ele é rotativo, ele tem dezesseis opções, mas são servidas doze por vez. Tá. Tirando os hotes e toda a parte que a gente coloca gengibre, fenômeno, essas coisas. Sim, sim. Entendeu? De peças de sushi são dezesseis opções, só que doze rodam. Então, ele é um buffet rotativo. Tá sempre mudando. Ah. Entendeu? E é isso aí. Ah, sushi, tá. Isso é sushi man também. Eu, agora, como. Você aprendeu ser sushi man também. Fui obrigado por falta de mão de obra. Tá, mas inclusive aproveitar uma deixa aqui, se tiver um sushi man interessado, entre em contato com nós pelo Instagram. No Instagram. Pelo WhatsApp. O Instagram é arroba bonsai tepaniac. tepaniac é meio complicadinho de digitar. É T-E-P-P-A-N-Y-A-K-I. Não, mas o cara que quiser te achar, te acha. Vai achar. Qual tem o Instagram pessoal? Primo Jorge. É, mais fácil, né? É, bem fácil. Ou recanto vou primo ou Santa Mônica, manda mensagem em algum lugar, faz sinal de fumaça que a gente vai atrás. Moço, que prazer de conhecer, cara. Bate história, que rolê aleatório seu, cara. Que mundo aleatório. Prazer é todo meu, mano. Pô, prazerasso, cara. Prazerasso, velho. Então, eu vou no sushi, tô devendo. Tá devendo uma visita, né? Não, eu falei pra esposa que nós íamos lá, agora complicou a minha vida, agora. Não tem mais opção. Agora que tu é dono, agora complicou, né? Agora aproximou mais. Ó, mano, bom demais, cara, bom demais. Um abraço aqui, quem tá mandando aqui, ó, o Marcelo Augustinho, tá mandando um abraço pra você, o Cris Porto, todo mundo. Obrigado. Obrigado, prazerasso te receber. Ô, muito obrigado. Quer mandar um abraço pro Cris do que barbada, né? Por favor, né? O nosso, o nosso, o cara que. A bússola do rolê, né? Pô, cê tá com os restaurantes todos lá? Com certeza, né? O Cris é um parceiraço nosso, ele há um, há um tempo atrás, quando ele me apresentou o projeto dele, foi lá no Recanto Vô Primo. Tá. E na época eu já falei pra ele, cara, isso aí é super bacana. É bom, bacana mesmo. E deu certo. Nosso parceiro oficial aqui. Obrigadão, Primo. Abraço, Cris. Primo Jorge, obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, neste programa, somos todos humanos.